Olá, meu nome é Maria Cristina Costa e eu faço parte do Comitê Executivo do Prêmio Melhores em Gestão de Ativos. E nós estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre gestão de ativos. A cada dia, fazer gestão de ativos nas organizações torna-se um assunto vital, muito, muito relevante. Nos últimos anos, basta a gente abrir os jornais e a gente tem visto inúmeras tragédias. Pontes, viadutos, barragens que caem, devastam a vida de milhares de pessoas. Esses desastres, sem a menor sombra de dúvida, mostram que ou a gente gerencia os ativos ou os ativos serão eles que irão nos gerenciar. Os ativos existem nas organizações para gerar valor para as partes interessadas, para todas as partes interessadas. Não só para os acionistas, para os clientes, para a força de trabalho, para a sociedade, para os fornecedores, para todos, como disse. Mais recentemente, agora, com o Covid-19, vocês estão vendo alguns exemplos de algumas manchetes recentes. A gente viu que também a pronta capacidade de se adaptar, de se reinventar por parte das empresas, faz toda a diferença, tanto para a sobrevivência, quanto para a sua imagem. Sempre atentas às melhores práticas de gestão no mundo, duas importantes instituições de abrangência nacional, a Abramor e a FNQ, se uniram em 2018 para lançar o prêmio Melhores em Gestão de Ativos. Este prêmio surgiu como forma de alçar as questões, tanto de gestão para a transformação, quanto de gestão de ativos, para o dia a dia das organizações, tendo em vista essas mudanças de contexto que nós temos vivido ao longo dos últimos anos. Assim, empresas ativo-intensivas, como indústrias, concessionárias de serviços públicos, têm a possibilidade de avaliar o grau de maturidade da gestão de ativos, de forma a tornar-se ainda mais competitivas. E temos ainda a vantagem de, com o prêmio Melhores em Gestão de Ativos, podermos aprender todos com as melhores práticas de gestão das organizações participantes e como elas conseguiram alcançar resultados excepcionais. E como é possível conseguirmos verificar esse grau de maturidade da gestão de ativos? Nós agregamos três grandes modelos. O primeiro, os fundamentos do modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Depois, as 39 disciplinas do GFMAN, um fórum global que congrega as organizações que promovem a gestão de ativos e a norma ISO 50001 no mundo inteiro. E, por fim, a própria norma, a BNT-NBR ISO 50001. Juntando, fazendo um merge desses três modelos, nós, então, constituímos o Melhores em Gestão de Ativos, de forma que esse diagnóstico da maturidade da gestão de cada organização seja bastante aprofundado. Participar de uma avaliação pelo MEGA traz inúmeros benefícios para a organização. Primeiro, a possibilidade de ser reconhecida nacionalmente por seus processos de gestão e pelos seus resultados por duas organizações de grande renome no país e no exterior. E também obter uma avaliação, um diagnóstico de alto nível por profissionais capacitados por essas duas instituições, pela Abramã e pela FNQ, e recebendo, no final, um diagnóstico independente. E, a partir desse diagnóstico, essa organização possa implementar e aperfeiçoar a gestão de ativos no dia a dia da empresa. Imagino que agora você já queira colocar a mão na massa. Primeiro, é necessário enviar um e-mail para os realizadores do MEGA. Para receber todas as informações necessárias, anota aí, premiumega.org.br Além disso, sua organização vai precisar disponibilizar membros da Força de Trabalho para serem capacitados como avaliadores e eles atuarão em bancas de avaliação de outras empresas participantes. Vocês também deverão estar dispostos a se capacitar, tanto no modelo de excelência da Fundação Nacional da Qualidade, quanto em gestão de ativos pela Abramã. E, por fim, vocês também deverão estar dispostos a participar dos eventos de benchmarking, compartilhando essas melhores práticas em gestão de ativos. E qual é o ganho que a minha organização vai ter ao disponibilizar avaliadores? Primeiro, vamos ver por dois aspectos. O aspecto do próprio profissional, o seu desenvolvimento pessoal. Além de diferenciar-se por ser um voluntário nesse trabalho, ele vai estar exercendo a sua cidadania, ao dar o seu tempo, a sua contribuição, a sua expertise para avaliar outras organizações e assim contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Todos sabemos que o perfil do voluntariado é um perfil de engajamento. Então, esses profissionais também vão ter um networking muito importante com pessoas também imbuídas da causa da transformação das organizações e a causa da melhoria via gestão de ativos. Além disso, eles vão ter a oportunidade de conhecer organizações e seus líderes considerados de classe mundial, ou seja, organizações que têm as melhores práticas e os melhores resultados. Com isso, eles vão estar mais capacitados, não só para avaliar a sua própria organização, como vão aumentar o seu portfólio de soluções nos desafios que a gestão de ativos nos oferece, por meio de uma visão mais sistêmica, tendo contato com esses profissionais das mais diferentes expertise. Então, como é esse processo de inscrição e de avaliação? Primeiro, a organização preenche um questionário de autoavaliação, que já é uma etapa de reflexão bem aprofundada, em que ela consegue ter insights do que, onde ela está acertando seus pontos fortes e onde ela precisa melhorar, suas oportunidades de melhoria. Junto com esse questionário, a organização envia para os organizadores documentos obrigatórios que constam do regulamento do MEGRA. Depois, existe uma etapa em que os avaliadores, liderados por um avaliador certificado no CAMA, que é uma certificação internacional de avaliadores líderes em gestão de ativos, e especialistas no modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional da Qualidade, junto com outros avaliadores, eles vão, em loco, ratificar ou retificar as informações coletadas, para que eles possam, então, elaborar um diagnóstico de maturidade em gestão de ativos. Como última etapa, uma banca de juízes definirá os melhores em gestão de ativos. Já para se inscrever, não esqueçam, os endereços de e-mail são os mesmos, www.premiomega.abraman.org.br ou www.premiomega.fnq.org.br Vocês vão ver, a seguir, um exemplo do questionário e do diagnóstico de maturidade em gestão. Vamos falar um pouco como é que é, vamos exemplificar esse processo de avaliação. Vocês veem aqui um exemplo das perguntas, na primeira coluna o fundamento, na segunda os temas, na terceira coluna as perguntas que a organização precisa refletir, sobre as quais a organização precisa refletir, depois uma coluna com a correlação com a ISO, e vocês veem que tem, aí de amarelo, seis opções de autoavaliação. Vai da opção A, que é o nível mais inicial em gestão de ativos, a opção F, que é o nível mais maduro da gestão de ativos. À direita, temos uma nova coluna com a opinião dos avaliadores, que podem concordar ou discordar com a autoavaliação da organização. Aqui vocês podem ver um exemplo da avaliação, tanto a autoavaliação quanto a avaliação da banca. Essa foi a pontuação obtida na parte de fundamentos da excelência. Aqui nós temos a indicação da pontuação em relação aos 39 disciplinas do Globofórum, que vocês veem, é só um exemplo de algumas das disciplinas. E aqui vocês podem ver a aderência da organização à ISO 55.0001, a cada um dos itens da 55.0001. A seguir, vocês veem um exemplo de uma lista de pontos fortes identificados, e a importância de nós relatarmos esses pontos fortes é que eles precisam ser mantidos, porque eles estão alavancando os resultados da organização. E, por fim, as oportunidades para a melhoria da gestão de ativos, que devem gerar um plano de melhorias. Como vocês veem, é um material bastante rico, bastante completo, e esse diagnóstico direciona ao que deve ser potencializado e o que está fragilizando os resultados da organização. O processo de reconhecimento ocorre numa cerimônia de premiação. A empresa ainda apresenta seu case no congresso da Abramã e receberá e poderá participar de visitas de benchmarking com as outras organizações reconhecidas. Ou seja, o processo de reconhecimento, além de ser uma vitrine, também é uma responsabilidade da organização para que ela possa compartilhar as melhores práticas em gestão de ativos. Tanto na página da Abramã, quanto da FNQ, há informações mais detalhadas. Fiquem atentos ao cronograma, pois ele vem sofrendo alterações em função da pandemia do Covid-19. Agradeço a todos pela atenção e espero vê-los nessa jornada por resultados excepcionais por meio da gestão de ativos. Agradeço a todos nós. Agradeço a todos nós. Obrigado.